Teomário Mota foi preso em Nerópolis. Segundo a polícia, o ex-senador viajou de avião de Boa Vista, em Roraima, para Brasília. De lá, embarcou num ônibus para Goiás. O ex-senador foi preso quando chegava de carro na casa de uma amiga. O motorista que conduzia Teomário Mota teria tentado fugir quando notou a presença da polícia, mas foi interceptado pelas viaturas. A defesa do político nega que ele estivesse tentando se esconder aqui em Goiás. Ele não estava foragido em nenhum momento, estava em viagem a passeio familiar, então em nenhum momento ele estava se furtando a aplicação, a persecução criminal. Teomário Mota já foi vereador em Boa Vista e senador por Roraima. Ele teve a prisão decretada depois que foi apontado pela polícia como mandante do assassinato de Antônia Araújo de Souza, de 52 anos, mãe de uma filha dele. Ela foi morta em setembro, dias antes de testemunhar contra o ex-senador, num processo em que ele é acusado de ter estuprado a própria filha. Imagens veiculadas na mídia indicavam uma conduta de uma dupla de motoqueiros que se aproximaram da vítima e efetuaram um disparo muito certeiro, o que indicava provável execução. Testemunhas disseram que eles perguntaram o nome dela antes de disparar. Ela estava a caminho do trabalho num distrito indígena da região. Então, de fato, uma pessoa que muito se beneficiaria com a morte dela seria justamente o mandante, Teomário Mota. Um sobrinho do ex-senador, que também teve a prisão decretada, continua foragido. Hoje, Teomário Mota passou por audiência de custódia no Tribunal de Justiça de Goiás, que manteve a prisão. Ao juiz, ele explicou o que estava fazendo aqui em Goiás. Eu vim aqui para Goiânia, na sexta-feira, porque tinha uma feira de pecuária aqui de cavalos mangalagas e campulina, que é um animal que eu gosto. Aí, participei a sexta e sábado, e domingo, eu fui para uma fazenda de um criador. Eu liguei para um outro advogado, o Dr. Bruno, um rapaz de Voraima, que estava no caso. Falei, olha, essa matéria, como é que faz? Me apresento agora? Ele disse, vá para Brasília e se apresente em Brasília. Ele disse, está indo para lá? Estou. Bom, só quando eu fui chegando na casa desse amigo, eu já fui abordado. A defesa espera que ele seja transferido para Roraima nos próximos dias. Isso acontece dentro de cinco dias, mas tem procedimentos que podem demorar até 15, 30 dias para o recambiamento. O senador nega qualquer participação nesse feito, e o trabalho da defesa é justamente provar o contrário. E aí E aí E aí E aí Obrigado.